Fala galera, aqui é a Paola Carla, sejam bem-vindos a esse canal, muito obrigada pela presença de vocês e lembrem-se de ativar o sininho e se inscrever nesse canal, deem um joinha aí pra me ajudarem a veicular ainda mais esse canal. Um beijão, esse vídeo vai abençoar a tua vida agora. Ouça essa canção. Amor, tão poderoso meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que tu és, és a minha salvação Gracioso, bondoso, misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Oh, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que tu és, és a minha salvação Glória a Deus, aleluia